e fala pessoal tudo bem vai ir aqui para mais uma aula e agora iniciando o nosso terceiro bimestre que maravilha sinal que estamos indo seguindo adiante isso é muito bom então vamos lá volume 7 da língua inglesa e nesse volume 7 nós vamos ver duas unidades que a 13 e 14 na 13 de big screen quer dizer a grande tela do world of the movies o mundo dos filmes 14 that's my jam quer dizer isso é a minha música é algo que eu gosto de escutar vocês vão entender lá mais para frente o que que esse termo jam quer dizer para nós tá então vamos lá continuando aqui de big screen na primeira página a gente já vê essa foto aqui mostrando como era o cinema antigamente né E aí vem as questões do início da apostila como tem mudado o mundo é a depois de tanto tempo né ao longo dos anos como que tem mudado o mundo ao longo desses anos todos e aí a gente começa a pensar e lá atrás o cinema cinema mudo né não tinha voz era a gente que tinha que deduzir o que tava acontecendo na cena muito legal isso preto e branco depois vem cores e assim foi mudando a tecnologia ajudando e hoje nós estamos aí e isso tende a ampliar ainda mais a melhorar ainda mais a qualidade dos filmes por causa da tecnologia então tem mudado muito desde quando surgiu o cinema né até hoje mudou bastante já dois o e do you prefer o que você prefere watch na movie e na movie theater or at home você prefere assistir um filme no cinema ou em casa aí é opcional aí vai de cada um né eu adoro assistir filmes no cinema e também adoro assistir em casa então vai depender muito para que eu vá ao cinema tem que ser bem chamativo mesmo filme para que eu possa aí eu não vou ao cinema para assistir só porque eu tenho que que ir ao cinema não eu se é bom se é bacana mesmo eu vou eu sou pelo menos eu sou assim mas é claro tem muita gente que que vai porque gosta de ir ao cinema gosta de estilar os filmes não importa qual e acaba assistindo isso é normal por isso que a 2 ela é bem bem pessoal mesmo a 3 how often do you go to the movies vídeos qual é a frequência que você vai ao cinema vamos esquecer um pouco aí esse problema que a gente tá passando agora mas vamos pensar assim com que frequência você ia ao cinema quando tava tudo normalizado quando não tinha problema o que frequência duas vezes por mês três vezes por mês quatro vezes por mês que indica uma vez por semana por aí então aí vocês tomem nota aqui mesmo nessa página é bem sucinto a resposta não precisa muita coisa isso aqui é só para gente entender que agora nós vamos falar sobre filmes vocabulários que envolve filmes e para falar em vocabulários que envolve filmes o primeiro exercício já é de vocabulário look at the words below and answer the following question use the dictionary if necessary estão olhando as palavras abaixo responda as seguintes questões e use o dicionário se necessário e aí você tem esse vocabulário aqui todinho que aqui pode ser uma expressão que explica o que que é um filme pode ser um gênero de filme que tem aqui tá tudo misturado aí para gente envolver então vocês tem o apresentação do Clint fucking action aqui com m... tony zero um assemble and Science Fiction, Scary, True to Life. Todo esse vocabulário de acordo com os filmes. É vocabulário para filmes. Bom, vocês vão utilizar o dicionário para saber o que significa cada um aí, se vocês querem se aprofundar mais. Mas uma coisa bem interessante que vocês vão ter que fazer, e aí eu acho que vocês vão precisar entender o que é a expressão que descreve o filme, um adjetivo, e o que é o gênero do filme. Por exemplo, vocês têm aqui, Science Fiction, isso é um gênero, ficção científica. E aí você também tem um adjetivo que descreve um filme de ficção científica, Um adjetivo que pode ser utilizado nesse enredo aqui de ficção científica pode ser aqui a Sensitive, que é alguma coisa bem sensível, bem ali nesse caminho. Ele também pode ser uma intriguing, de intrigas, alguma coisa aí da ciência que é intrigante para a gente. Então isso é o que define um filme. Então na letra A fala assim, Which of the words are movie genres? Quais dessas palavras lá em cima são gêneros de filme? Então todas elas vocês irão colocar aqui na letra A. Na letra B, Which of the words are adjectives that could be used to describe movies? Quais dessas palavras são adjetivos que podem ser usados para descrever filmes? É aqui embaixo, então vocês irão colocar os adjetivos. Esse aí é o exercício A e B da página 5. O exercício 2, olha que interessante. Ele fala assim, escreva três sentenças sobre filmes que você tem visto. Então tá assim, Now write three sentences about movies you have seen. Say with movie genre that they can be classified as a describe, then use one or more adjective listed in the previous adjective. See example below. Então ele fala assim, Diga quais gêneros de filme eles podem ser classificados e descreva-os usando uma ou mais palavras listadas acima dos adjetivos. E aí ele fala assim, Siga o exemplo. I have seen the others. It's a thriller. And it's very absorbing. Então nesse caso aqui, você pode colocar também vários exemplos, tá? Não é só pra ficar parado nesse não. Mas o que é legal é isso que vocês vão ver, ó. Eu não vou mudar muita coisa. I have seen Titanic. It's a... It's a... Aí, aqui, a... It's a drama. And it's a very absorbing movie. E aí vocês vão ver que as informações, elas não estão mudando muito lá em cima. O que que eu mudei? O filme. O que que eu mudei? O gênero. Mas a palavra que descreve, eu coloquei a mesma. Eu falei, Eu tenho visto Titanic. É um drama. E... E... E é muito... Um filme muito... É... Chamativo. Ele prende você. Ele prende. É um filme que prende muito você. Então é isso aqui que eu fiz. Ah, mas Titanic não é drama. Bom, eu coloquei assim, como essa classificação. Vocês irão colocar o filme de vocês e irão ver o gênero dele. Por isso que é legal você ir na... Já que tá aí na internet, você chegar e pesquisar qual que é o gênero do filme que você tá procurando. E lá você pode também encontrar os adjetivos que o descrevem. Tá? É... O exercício 3. Ele tá aqui, ó. Com mais vocabulários também voltado a filmes, né? E esse vocabulário aqui vocês irão colocar de acordo com a descrição aqui, ó. Já fala assim, ó. Look at the words and phrases in the fallen box and match them with their definition. Then listen and check your answers. Olhando as palavras e frases na caixa abaixo, marque-as com seus significados. Então, ouça e responda. Eu vou colocar pra vocês ouvirem na correção. Porque se eu colocar agora, vai ficar fácil. Então, eu quero que vocês leiam aqui e acham a palavra correta. E aí, na correção, eu vou lá e coloco o áudio pra vocês compararem as respostas. Tá? E aí, vocês vão fazer até aqui, ó. O exercício 4, de novo, nós vamos criar outra frase. Então, tá falando assim, Now, use some of the words listed in active 3 to write sentences about the movie you mentioned in active 2. See in the example below. Então, agora, use as palavras listadas na atividade 3, que é essa daqui, e escreva sentenças sobre filmes que você mencionou na atividade 2. Então, já que eu falei sobre o Titanic, eu vou fazer aqui bem parecido com essa que tá aqui. Também não vou mudar muito. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Titanic is such an absurd movie that Deixa eu ficar dando enter logo aqui pra não ficar escrevendo até lá, que agora eu vou ver pra onde falar. Então, that I could couldn't that I couldn't take my eyes from the screen. E aí, ó, eu tô falando o quê? Que aqui, o filme Titanic, ele é tão, é, ele prende tanto você, que eu não pude tirar meus olhos da tela. Então, eu fiquei olhando o tempo todo o filme. Eu não olhei pro lado, por exemplo. São só, é, informações aqui. E aí, eu, take my eyes, eu coloquei essa informação. Aqui, a pessoa usou popcorn porque está aqui dentro. E aí, eu posso, posso, então, colocar uma outra frase que está sendo utilizada aqui. Tá? É, eu poderia, então, vou mudar aqui, ó, porque isso foi muito sucesso. Ó, Titanic is such, ah, faltou aqui um, H. Is such an absorbing movie that I couldn't take my eyes from the screen. Vou tirar isso daqui, então, vou colocar that has a great sound track. E, aí, eu mudo aqui. Is an absorbing movie that has a great soundtrack. Então, Titanic é um filme surpreendente que tem uma grande trilha sonora. Então, o soundtrack está aqui. Tá? Então, é assim que vocês irão fazer. criar a frase de vocês utilizando agora o vocabulário do exercício 3. Música 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 O que é isso? There you go! Tremble, 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 tremble! Oh my god! Tremble, tremble, tremble! Tremble, tremble! Tremble, tremble! O que vocês estão indo? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Você acha que você está fazendo a rock, Sarah?